5 etapas para escrever sua declaração de afirmação Muitos de nós vivemos nossos dias com pensamentos negativos mudando em nossas cabeças Infelizmente, quando pensamos assim, nosso humor, confiança e visão da vida também pode se tornar negativos O problema dos pensamentos negativos é que eles podem acabar se tornando profecias autorrealizáveis Eles podem acabar nos induzindo a acreditar que não somos bons o suficiente E o que acaba fazendo com que nossa vida pessoal seja prejudicada Se em vez disso podermos usar deliberadamente pensamentos positivos sobre nós mesmos O efeito pode ser igualmente poderoso Aqui estão 5 etapas a serem seguidas para escrever suas próprias afirmações positivas Pense no que você deseja Pense no que você deseja Todo mundo tem algo em sua vida que gostaria de mudar Você gostaria de ter mais paciência Você quer ser mais produtivo Considere várias áreas ou comportamentos que você gostaria de trabalhar em sua mente, em sua vida E anote-os Você quer ter certeza de que eles são compatíveis com seus valores essenciais E com as coisas que são importantes para você Isso o manterá motivados para alcançá-los Certifique-se de que eles são confiáveis e alcançáveis Suas afirmações devem ser baseadas em uma variação realista dos fatos Você precisa manter o fato vivo realista Porque as afirmações não são feitiços mágicos Se você não consegue acreditar que vai conseguir o que está afirmando Então é altamente improvável que isso aconteça Tenha um impacto em sua vida Transforme o negativo em positivo Transforme o negativo em positivo Se você luta contra o diabo eterno negativo Em seguida, escreva uma afirmação que seja o oposto da crença Por exemplo, se você sempre pensa que não é talentoso o suficiente para conseguir Para seguir em frentes em sua carreira Mude a situação e escreva uma afirmação como Sou um profissional experiente e habilidoso Sou um profissional experiente e habilidoso Escreva sua afirmação no tempo presente Para que sua afirmação seja eficaz Você deve escrever no tempo presente Como se já estivesse acontecendo com você Escrever no tempo presente ajuda seu subconsciente a acreditar que a afirmação é verdadeira Diga com emoção Diga com emoção Quando suas afirmações têm o peso emocional Elas serão mais eficazes Você tem que querer que essa mudança aconteça Então, as afirmações que você decidir repetir Deve ser algo que seja significativo a você Por exemplo, se você está preocupado com um novo projeto Que precisa ser concluído Pode repetir para si mesmo Estou extremamente animado para aceitar o novo desafio Estou extremamente animado para aceitar o novo desafio Repetir afirmações positivas regularmente Pode ajudar a superar pensamentos negativos E a manifestar todos os seus desejos Siga essas cinco etapas simples E você terá declarações poderosas Que você pode usar diariamente